Olá, o uso de plantas medicinais para aliviar dores ou tratar doenças já é uma tradição aqui no Brasil e vem cada vez mais sendo utilizada também pelo Sistema Único de Saúde. Esse vai ser o assunto do NBR Entrevista que a gente está preparando. E o nosso convidado é o professor Jean Kleber Matos, do curso de Agronomia da Universidade de Brasil. Professor, quais são as vantagens das plantas medicinais? Primeiramente o preço e depois, em alguns casos, a ausência de efeitos colaterais e a facilidade de aquisição. Esses são os principais. Tem o programa completo, você acompanha na TV NBR na sexta-feira, às 18h30. A gente se encontra lá.